Olá, paz do Senhor a todos! Eu sou o pastor Elmer Mendes, diretor-geral de Cultura e Educação Cristã. O Éden é o Encontro de Desenvolvimento Ministerial da Igreja Evangelho Cavamento Bíblico. Este evento acontece anualmente em todas as regiões eclesiásticas em nossa Igreja. Este encontro visa o aperfeiçoamento dos ministérios. É, de fato, um encontro para o desenvolvimento ministerial. Desta forma, todos os pastores, presbíteros, missionárias, diáconos, diaconisas, assessores, líderes de ministérios, líderes em potencial e também membros que tenham interesse no desenvolvimento ministerial são convidados a participar conosco anualmente deste encontro. A todos que nos acompanham e têm interesse também nos temas e no desenvolvimento ministerial, sejam muito bem-vindos a este encontro, que é pensando o desenvolvimento, o aperfeiçoamento dos ministérios na Igreja, na Igreja Evangelho Cavamento Bíblico, no Reino de Deus, na Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo de forma geral. Sejam muito bem-vindos a este encontro e é um prazer ter você conosco. Este ano, também, nós estamos disponibilizando todas as ministrações, também de forma online, através aqui do nosso canal do YouTube, IEAB Oficial. Você sabe qual é o papel do presbítero na Igreja? Agora, o pastor Joel Ambrosino estará ministrando a nós sobre este tema, apresentando princípios de liderança e gestão, com o tema O Papel do Presbítero na IEAB. Fique atento, talvez você não é um presbítero, mas, com certeza, você poderá aprender muito com esta ministração. Deus quer falar contigo através, também, deste tema. Olá, graças e paz a todos. Eu sou o pastor Joel Ambrosino, sou o pastor titular do campo de Ibaté, no interior de São Paulo, e também estou exercendo, atualmente, a função de superintendente regional da região Sudeste 3. É um prazer estar com vocês nesta oficina. E o nosso tema é o papel do presbítero na IEAB. Uma oficina que eu creio ser muito importante, devido ao crescimento que a Igreja tem tido nesses últimos anos, nessas últimas décadas, um crescimento, tanto na qualidade, quanto na quantidade. E, com isso, aumentou, também, o número de presbíteros da nossa Igreja, inclusive, missionárias, também. Mas nós estaremos aqui falando, mais especificamente, acerca do papel de presbítero, ok? E eu quero iniciar, então, lendo um texto base para a nossa palestra, para a nossa aula. Aqui, em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 3, diz assim, Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Nós estamos lendo na versão NAA Nova Almeida atualizada. Muito bem, como introdução, nós queremos dizer que essa oficina com os presbíteros é muito oportuna, pois, como já dissemos, o crescimento tem sido acentuado, tanto na questão de qualidade quanto de quantidade. E nós louvamos a Deus pelo crescimento, por esse crescimento que nós temos tido. Nessa oficina, iremos abordar sobre o que se espera de um presbítero no avivamento bíblico, como dirigente de congregação ou auxiliar do pastor. Apresentaremos princípios de liderança e gestão, ou seja, o presbítero como administrador. Discorreremos sobre o presbítero como homem de Deus, sua tarefa de pastorear e liderar. Vale lembrar que, no princípio da Era Cristã, Paulo, ele então ordena a Timóteo e a Tito, nas suas cartas pastorais, que eles fossem de cidade em cidade, estabelecendo presbíteros. Então, nós observamos já desde o início a importância desse cargo, a importância dessa função. Muito bem, eu gostaria de ver com vocês aqui, no primeiro ponto, o presbítero como dirigente de congregação. Então, antes de tudo, é importante nós fazermos uma diferenciação entre cargo e também entre função, ou mais precisamente, entre ofício e função. De acordo com o original, as palavras ofício e função, aparentemente, parece que são a mesma coisa, mas não é. O ofício podemos dizer que ele é permanente. Já a função, ela pode ser temporária. Então, explicando melhor, um presbítero é um ofício, então ele é permanente. Já a função como dirigente de congregação, ela não é permanente, ela é temporária. Então, nós temos muitos presbíteros que não exercem a função como dirigentes de congregação. Isso é importante nós atentarmos, porque muitas vezes é feita uma confusão. Então, por exemplo, às vezes acontece muito isso nos campos, o pastor, ele pode substituir um dirigente, está na prerrogativa do pastor, porque o presbítero, ele é consagrado. E consagração não se tira. Após a consagração, não tem desconsagração. Então, um pastor jamais poderá tirar o ofício de um presbítero. Ele pode até colocá-lo como inativo por alguma questão que está na nossa Constituição, ou o próprio presbítero pode pedir a inatividade. Mas é apenas inatividade, e não desconsagração. Agora, já a função de dirigente de congregação, isso pode ser tirado. Às vezes, por qualquer motivo, um pastor pode substituir um dirigente de congregação. E isso acontece nos nossos campos, geralmente acontece. Então, só para vocês entenderem, um pastor pode substituir o dirigente. Por quê? O dirigente é uma função, ser dirigente é uma função, e no nosso caso, o avivamento bíblico, é uma nomeação. A pessoa é nomeada como dirigente da congregação. Agora, no caso do presbítero, não tem como um pastor, por exemplo, olha, a partir de hoje, você não é mais presbítero. Isso não tem como acontecer. Por quê? Porque ali já é um ofício. Então, é importante esse entendimento da diferença. Muito bem. O presbítero, como dirigente de uma congregação, ele tem que ser um homem de Deus. Olha o que diz a palavra em 1 Timóteo 6,11. Então, o que se refere a esse tudo isso que Paulo diz a Timóteo? Fuja de tudo isso. Então, ali, Paulo, ele está orientando Timóteo a fugir do mau testemunho. Se nós formos olhar o contexto, é justamente isso que o apóstolo Paulo está orientando. Como homem de Deus, você tem que ter um comportamento condizente com uma pessoa de Deus. Uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que serve a Deus. Então, observe que nesse contexto, ele vai falar da questão até de ser empregado, e a gente aproveita e já diz também como empregador. Então, por exemplo, se o presbítero for empregado de uma pessoa cristã, ele tem que se portar de uma forma condizente. Não é porque ele é um presbítero que ele, então, ao ser empregado de um irmão da igreja, ali no trabalho, ele vai, de repente, se aproveitar dessa função que ele tem, ou do ofício de presbítero, ou da função como dirigente de congregação, para fazer coisas erradas, ou para não produzir, como qualquer outro empregado. Eu vou dar um exemplo. Eu fui, como presbítero, empregado de um irmão da igreja. Ele me chamou para trabalhar para ele, e eu aceitei. Por um tempo, eu trabalhei com ele. A primeira coisa que eu falei para ele, inclusive, ele era novo na fé, a primeira coisa que eu falei para ele, foi, irmão José, é o seguinte, lá na igreja, eu sou um presbítero, e o senhor é um membro da igreja. Então, eu sou uma autoridade na sua vida. Então, como ensinador da palavra, eu estou ali para mostrar o cabinho para o senhor, e o senhor deve me obedecer. Aqui, na empresa, o senhor é o meu patrão. Então, aqui, a autoridade é o senhor. Então, não fique com medo de me repreender, de me corrigir, de me cobrar qualquer coisa. Se eu fizer algo errado, ah, eu não posso falar nada, porque ele é o presbítero da igreja. Então, eu deixei ele bem à vontade. E isso foi muito importante. Certo? Para vocês entenderem essa questão. Então, Paulo está dizendo isso ali no contexto. Então, às vezes, a gente vê pessoas que querem, ao ter um cargo, querem se aproveitar desse cargo. Então, na verdade, na igreja, nós somos servos em todos os sentidos. Então, é importante isso. Então, vamos supor, se você for empregado, se o presbítero é empregado de um crente, ele tem que se portar da forma correta. E se for empregado de um não-crente, de um não-cristão, mais ainda, aí que ele deve estar dando um testemunho ainda melhor. Porque ele está lidando com uma pessoa que não é da igreja. E quem sabe, pela forma que ele se comportar, ele poderá até ganhar essa pessoa para Jesus. Mas sempre sabendo diferenciar o que é na igreja e o que é no trabalho. É isso que Paulo está dizendo ali. Então, quando se fala fuja dessas coisas, fuja da arrogância, fuja da soberba. Porque sempre um cargo, uma função, ela tem a tendência de nos levar à soberba. Há pessoas que são uma coisa sem um cargo e quando é dado a ela um cargo, ela muda totalmente. Alguém costuma até dizer, você quer conhecer melhor uma pessoa, dê poder a ela. e isso não pode acontecer com o presbítero e muito menos com o presbítero dirigente. Muito bem. Ali fala para prezar pela sã doutrina. Eu faço questão aqui. Sã doutrina. Não usos e costumes. Nós estamos falando da verdadeira doutrina. Eu não tenho tempo aqui de discorrer sobre isso, mas é importante diferenciar. Porque eu vejo ainda nos nossos dias, em pleno século XXI, presbítero discutindo corte de cabelo, presbíteros discutindo batom na boca. Enquanto algumas igrejas não se ocupam mais com isso, ainda há igrejas preocupadas com esse tipo de coisa. Eu não tenho tempo de discorrer, como eu disse, mas aqui está falando pela doutrina. Então, é muito importante você entender. também fala para não se envolver em controvérsias, fofocas, dissimidice, e conflitos, às vezes, bobos entre irmãos. Quantas vezes, se o dirigente não vigiar, de repente, ele fica envolvido em picuinhas entre os irmãos. Então, o presbítero, o presbítero dirigente, tem que ter essa sabedoria de eliminar conflitos e não aumentar, não disseminar ainda mais problemas entre os irmãos. Aqui diz que precisa exercer a piedade com humildade e contentamento. É outra coisa importante. Então, a pessoa vai ser um cristão, o presbítero vai ser um cristão, o presbítero dirigente vai ser um cristão e ele deve fazer isso com alegria, não como um peso, como uma carga sobre ele, mas ele deve fazer isso com alegria. E aqui diz também que o homem de Deus, verso 17 de 1 Timóteo 3, deve ser apto para ensinar, plenamente preparado para toda boa obra. Então, tudo que é bom, toda boa obra, tudo que envolve uma obra boa, isso, um presbítero, um presbítero dirigente deve estar envolvido. Ok? Muito bem, o presbítero dirigente como um pastor. 1 Pedro 5, 2 diz, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. É importante destacar que na IAB, na nossa igreja, as credenciais são diferentes. Há uma caracterização diferente entre pastor e presbítero. É importante entender isso aí. Existe essa diferenciação até certo ponto. E isso é bíblico. Só que é importante os presbíteros entenderem que, aquilo que nós já falamos, o ofício é uma coisa, a função é outra. Então, como ofício, todo presbítero, de certa forma, é um pastor. É um pastor. E, muitas vezes, eles ficam preocupados, alguns presbíteros ficam preocupados por não ter esse entendimento. e, às vezes, há presbíteros que ficam almejando serem pastores. Mas eu quero dizer para você, biblicamente, você pastoreia. Quem pastoreia é pastor. Agora, a sua credencial é diferente. Existe todo um trâmite para você ir para o ministério pastoral, no caso, do avivamento bíblico. Mas, põe no seu coração, entenda que você é um pastor. recentemente, nós fizemos um teste de dons com a igreja. Mais de 100 pessoas fizeram esse teste de dons. E, presbíteros, esposas de presbíteros, alguns deles ficaram um pouco assustados, porque, ao final, constatou o dom de pastor. E eles ficaram assim, inclusive algumas esposas. Mas, como assim? Porque, nas perguntas que são feitas, então, por exemplo, nós temos presbíteros, no caso, da nossa igreja, que lidam com casais. Eles são pastores daqueles casais. Eles os visitam, eles os aconselham, eles se preocupam com eles. Então, dentro daquele hall de perguntas, são perguntas que vão indicar que a pessoa pastoreia. mas, eles não têm a credencial de pastor, mas eles exercem o pastoreio. É isso que você precisa entender. Então, às vezes, você está preocupado, ah, eu queria ser pastor. Você é pastor. No caso do avalamento bíblico, você tem uma pequena diferença em questão da hierarquia, mas você está pastoreando o rebanho de Deus. O próprio apóstolo Pedro diz, aos presbíteros, eu que sou presbítero com eles. Olha só, o apóstolo Pedro diz isso. Então, eu estou dizendo isso para você não se diminuir, para você não se sentir diminuído. E deixa eu aproveitar e dizer algo que tem me incomodado nesses últimos tempos. há pastores que estão hoje pastoreando, como pastores mesmo, com credencial de pastor, mas que, de repente, não eram para estar. Sabe? De repente, não era para estar, porque existem a questão dos dons, como nós já falamos, mas também tem a questão do perfil. Tem, por exemplo, um presbítero, às vezes, ele vai bem. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre o presbítero auxiliar do pastor, ele vai muito bem como um auxiliar do pastor, mas se colocá-lo para presidir um campo, de repente, ele já não desenvolve bem. Por quê? Porque aí já são outros fatores, outros aspectos, que, de repente, ele não está preparado para aquilo. Você entende? Então, eu quero deixar essa palavra para você que está aqui acompanhando essa administração. Vá para o pastorado, no caso, o avivamento bíblico, anseie isso, queira isso, busque isso, se você realmente sentir um chamado de pastor, no sentido do que nós estamos dizendo, para presidir um campo. Inclusive, fala assim, ah, mas eu dirijo uma congregação. Quando você vai para um campo, é outro nível. E alguns não entendem isso. Tem muitos que vão bem na congregação. Vão muito bem. Mas, ao ser colocado como presidente de campo, ele já não desempenha bem. Por quê? O limite dele seria aquela congregação. Sabe, o que importa é que você esteja dentro do propósito de Deus para a sua vida. Não é uma credencial que vai diferenciar você diante de Deus. Diferencia diante dos homens. Eu até entendo, mas eu costumo ensinar as igrejas por onde eu passo, para a igreja também valorizar o presbítero. Porque as igrejas muitas vezes não valorizam. Quantas vezes você pede para um presbítero visitar alguém que está doente, e é bíblico isso, mas as pessoas reclamam, o pastor não veio me visitar. Um pastor foi, só que ele se chama presbítero. Mas ele está ali pastoreando, mas a igreja às vezes não entende. Agora, como eu disse também, às vezes o próprio presbítero não se valoriza. Eu quero que você entenda. De repente você vai atuar muito bem como um presbítero, auxiliando o pastor, às vezes na sede, ou mesmo auxiliando um dirigente na congregação. De repente é isso, vai ser bênção para a sua vida, para a sua família, para a igreja. É importante que você vá para o pastorado se for realmente um chamado de Deus. Porque se não, se for um chamado do homem, ou um chamado próprio, você pode de repente não desempenhar bem como pastor, titular, pastor, presidente de campo. Então, é importante esse entendimento que um presbítero dirigente, ele já está pastoreando. agora, se ele vai para um outro nível, aí é Deus quem decide. Ok? O presbítero dirigente como líder, olha só o que diz a palavra, tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo, o maior entre vocês deverá ser servo. Então, é, é, parece que é pouca a função de um presbítero dirigente, mas não é, porque ele vai liderar membros e vai liderar líderes, por isso que ele é até diferente de um presbítero que não é dirigente de congregação. O presbítero que não dirige uma congregação é um líder? Sim, mas às vezes ele fica restrito a um determinado ministério. tem vários presbíteros que exercem assessorias e outras lideranças. Então, eles estão limitados àquele ministério. Já o dirigente de congregação, ele lidera líderes e membros. E sabe o que eu tenho percebido nesses últimos anos que eu tenho acompanhado? Eu fui 16 anos no Conselho Regional como Secretário Regional e atualmente estou como Superintendente Regional. E eu tenho percebido o seguinte, que há dirigentes de congregação, presbíteros dirigentes, que são muito bons com a membresia, mas não conseguem liderar líderes. Tem dificuldade nos seus relacionamentos com os líderes. E outros, por sua vez, se dão muito bem com os líderes. mas não tanto com a membresia. O ideal é que o presbítero dirigente saiba liderar líderes e saiba conduzir também os membros, se relacionar com os membros. Isso é muito importante. Às vezes a gente vê reclamação de dirigentes dizendo que não tem apoio e tal. Será que você tem apoiado? Porque às vezes os dirigentes acabam ficando um pouco distantes dos seus líderes. Olha, eu sei que dá um pouquinho de gasto, mas não custa nada de vez em quando você chamar um líder para almoçar com você, para jantar de repente com você. sabe? De repente você fazer algumas reuniões e nessas reuniões ter uns comes e bebes ali com a sua liderança. Porque mesa fala de comunhão. Mesa é lugar de comunhão. Sabe? Eu vou contar uma ilustração que pode parecer que não tem nada a ver, mas acho que vai, cabe aqui sim, uma aplicação. É sobre, a ilustração é sobre casamento, mas estamos falando de relacionamento. Conta-se que uma mulher chegou para um sábio e disse, olha, eu preciso me livrar do meu marido. Meu marido não é um bom marido, ele não me trata bem, ele não me bate, ele não me xinga, mas ele é muito distante e o senhor sabe que na nossa cultura não tem divórcio, é somente a morte separa. Então, eu vim aqui, o senhor é o nosso conselheiro aqui e eu quero que o senhor me ajude e eu preciso me livrar do meu marido, eu preciso matar meu marido, porque divorciar nós não podemos. Então, somente a morte vai me separar dele, porque ele falou, o sábio disse, mas ele não te maltrata? Não, ele não me maltrata, mas também não trata bem, é muito distante, muito, assim, não liga muito para mim. O sábio disse, olha, então está bom, então está aqui, esse vidrinho, com esse pozinho e você vai colocar um pouquinho por dia na comida dele, tá bom? Você coloca ali um pouquinho todo dia e dentro de alguns dias ele vai dar o resultado que você está querendo. só que tem um detalhe, você vai ter que tratar ele bem, muito bem, para que ninguém desconfie de você. Se você tratar mal, de repente ele morre, vão desconfiar de você. Então, trata ele a pão de ló, porque aí, quando acontecer, ninguém vai desconfiar de você. E ela passou, então, a tratar o marido muito bem, cuidava dele, e dizia palavras de amor, enfim, todo aquele cuidado e colocando o pozinho na comida dele. Ao passar dos dias, ele passou a tratá-la bem. Toda aquela indiferença, aquela distância foi acabando e ele foi se aproximando dela e eles começaram, então, a ter um ótimo relacionamento. ela correu no sábio e disse para ele, olha, o que eu faço agora? Porque eu não quero mais me livrar desse marido. Ele ficou um homem muito bom. Ele está me tratando bem, as nossas conversas são alegres, gostosas, é um tempo gostoso que a gente tem um com o outro e o que eu faço? O veneno está no organismo dele, quanto tempo ele tem? Aí o sábio riu e disse para ela, fique tranquila, eu não te dei veneno algum, aquilo não passava de farinha, mas eu só queria mostrar para você que você estava apenas colhendo aquilo que você estava semeando, você se distanciou dele, você não o tratava bem, então ele estava simplesmente dando a recíproca para você. E aí ela, chorando então, ela disse, agora eu entendo. Então eu quero dizer para você, presbítero, às vezes você reclama que não tem apoio, que a liderança não está com você, que o presbítero não te acompanha, o presbítero da congregação ou da sede, mas e você? Você tem se aproximado deles? Tem procurado manter comunhão com eles? Porque às vezes você está colhendo aquilo que você está semeando. Então é importante atentar para isso. Então como líder, é importante que o dirigente de congregação, ele saiba liderar líderes e ele saiba também liderar membros. Eu acredito que vocês vão ter o material aí, vocês estão num preparo para o presbitério ou já são presbíteros, estão passando por um novo treinamento, uma reciclagem, e aqui tem a diferença entre chefe e líder. Olha, mas até nas empresas hoje está se mudando esse conceito, porque o chefe é aquele que manda, o líder é aquele que comanda. E nós na igreja temos que entender que todo bom líder tem que ser bom servo. Uma coisa que eu percebo às vezes que tem dirigentes que não entendem essa questão importante. Ah, mas na empresa o camarada obedece. Às vezes ele tem um encarregado duro, bruto, e ele obedece. Mas por que ele obedece, meu irmão? Porque ele está recebendo. É da onde ele tira o arroz e feijão para ele e para a família dele. Então, às vezes, ele se submete a situações vexatórias, situações de humilhação. Mas por que? Porque no quinto dia útil cai o cascalho na mão dele. Agora, na igreja, ninguém recebe. É um trabalho voluntário. Vamos receber galardão. Mas vai demorar um pouco. Então, na igreja, a pessoa não tem uma remuneração monetária, financeira. Ela está fazendo aquilo por amor, por dedicação a Deus. Então, se um líder for muito truculento, eu me lembro que o pastor Avelino dizia uma frase, hoje é um pastor jubilado já, está com seus 92 anos, mas o pastor Avelino dizia o seguinte, se o líder não der carinho, 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 ele vai ficar sozinho, sozinho e sozinho. Ok? Então, é importante. Não é que você tem que passar a mão na cabeça de erro, tolerar tudo quanto é tipo de rebeldia, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo quando você tem pessoas boas ao seu lado e não está sabendo lidar com elas. Então, o presbítero como dirigente é um líder que precisa aprender a liderar com líderes e com membros. Ok? Muito bem. Aqui também diz que o presbítero dirigente ele é um administrador e olha, nós precisamos entender que essa questão da gestão é importante. Sabe, você como dirigente de congregação não apenas prega, não apenas ensina, você também é um administrador na congregação, assim como o pastor, o pastor do campo. E sabe, a gente vê muito essa questão, por exemplo, o pessoal fala que o pastor não trabalha, né? Meu Deus, se o pastor não trabalhar, eu não sei quem trabalha. Por quê? O professor está dando aula, está trabalhando. O pastor não dá aula. Assim como um professor, ele tem que preparar essa aula. Um psicólogo está lá no seu consultório, está trabalhando. O pastor atende no gabinete ou às vezes ou às vezes na própria sala da casa dele e não está trabalhando, aconselhando casais, aconselhando membros, não é? E também um contador, um administrador, um gestor de uma empresa trabalha. O pastor também cuida, não é? Da questão administrativa da igreja, ele tem que ir em banco, ele tem que ir em cartório e às vezes as pessoas acham que o pastor não trabalha. Mesma coisa um dirigente de congregação. Você também é um administrador. Então, é importante que você busque conselhos nessa parte da administração. Se o seu pastor é um bom administrador, encosta nele, fica com ele, aprende com ele. Não seja orgulhoso em pedir ajuda, porque você também tem que administrar a congregação. Fechamento de relatórios. Então, tudo tem que ser trabalhado com excelência. Você tem que ter uma planilha. Você tem que trabalhar como um verdadeiro administrador, um gestor, inclusive do tempo. Eu fico admirado com um dirigente de congregação que não tem uma agenda. Você é um líder, você vai marcar coisas, reuniões, visitas, tenha uma agenda. Ou esqueci, irmão, marquei, e na sua casa não fui. Você tem que ter uma agenda. Tem a agenda do campo, os compromissos do campo, os eventos do campo. A pessoa marca um evento, sendo que já foi marcado um evento do campo. Você é um administrador. É importante que você aprenda a trabalhar com isso também. Muito bem. O segundo ponto, então, é o presbítero como auxiliar do pastor. aqui diz, em Atos 14, 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, nós vemos que o ofício de presbítero, ele é tão importante quanto o do dirigente de uma congregação no sentido quando ele é um auxiliar do pastor. Às vezes, ele não está diretamente trabalhando como líder numa congregação, como dirigente de uma congregação, mas ele está ao lado do pastor. E é muito importante. Eu quero dizer para você que você, como pastor auxiliar, você presbítero, como pastor auxiliar, que você faça o papel de Arão e de Ur. Você conhece o texto? Então, quando eles se colocaram lado a lado, porque eles perceberam que enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, Israel vencia. E quando ele se cansava e as mãos abaixavam, Israel perdia as batalhas. Então, Arão e Ur se colocaram lado a lado com Moisés, sustentando a mão dele. E assim, Israel derrotou os seus inimigos. Você, como presbítero, auxiliar de pastor, você tem um papel mais importante que você imagina. Percebendo ou não, querendo ou não, você é um formador de opiniões. Eu quero dizer uma coisa para você. membros, existem membros neutros. E existe aquele membro a favor e o que é contra. Por exemplo, desculpa aqui a ilustração, se alguém for dar um tiro no pastor, tem aquele membro que entra na frente e toma o tiro no lugar do pastor. Vai ter aquele que vai ficar olhando onde que a bala vai pegar. E tem aquele que se puder lhe ajuda a dar o tiro. Agora, líder não. Não tem líder neutro. ou ele ajunta ou ele espalha. Não tem neutralidade. Então, que você, como presbítero auxiliar do pastor, possa ajuntar com ele. Sabe? Possa estar junto, lado a lado, como eu disse, como Arão e Ur, sustentando as mãos dele. Pastor, mas se o pastor estiver fazendo algo errado, existe o modo certo, o momento certo. às vezes, sabe aquelas discussões em reuniões de conselho, de campo, que fica aquele bate-boca, aquela coisa, às vezes até desrespeitosa. Sabe? De repente, o pastor está fazendo algo que você não concorda, chega nele pessoalmente, com humildade. Fala, pastor, podemos conversar? E com humildade, você fala para ele, pastor, olha, na minha opinião, o senhor está errando nisso, nisso, nisso. E você dá a ele a oportunidade dele se explicar. Talvez ele te convença. Não é melhor do que aquele bate-boca em reuniões, que às vezes estraga reunião. As nossas reuniões têm que ser reuniões de planejamento e não de enfrentamento. Não é? Infelizmente, às vezes, isso acontece. Então, eu quero encerrar dizendo isso para você. Como auxiliar do pastor, esteja lado a lado com ele. Viu? Vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para a sua família, vai ser bênção para o pastor, para a família do pastor e bênção para a igreja do Senhor. Que Deus abençoe você no seu ministério, na sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe você